Trabalhadores demitidos pela aviação Expresso Gardênia ainda não receberam valores referentes aos direitos trabalhistas. Em reunião que aconteceu na última quinta-feira, foi combinada a divulgação das dívidas em um site, que deve ser publicado nesta semana. A lista de credores da aviação Gardênia vai reunir o nome de pessoas e de empresas com quem a companhia tem dívida. Segundo a empresa, no caso dos trabalhadores, há dívidas referentes a planos de saúde, tíquetes alimentação, entre outros direitos. O juiz Adilon de Resende, da segunda vara empresarial de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça, é o responsável pelo processo de recuperação judicial da Gardênia, que entrou na justiça pedindo a renegociação e suspensão dos contratos e dívidas. A ideia da recuperação judicial é que ela seja um mecanismo para evitar a falência. Esse site é um dos passos desta recuperação. A empresa Gardênia disse ao Ministério do Trabalho e reafirmou na reunião da última quinta-feira que só consegue pagar as contas se vender os ativos dela, mas que esses estão bloqueados pela CEINFRA. Em nota, a CEINFRA informou que, após reunião promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, se colocou à disposição para analisar, de forma célere e assertiva, toda e qualquer manifestação da empresa Gardênia, que vise proporcionar uma solução operacional segura e eficiente para todos os usuários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.